Boa noite, estou agora aqui no programa Você Merece Ser Livre do Clique Brasil, do Robson Gonçalves. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje na TV Clique Brasil em São Paulo, hoje eu sou o apresentador do programa Você Merece Ser Livre, estaremos com o Marco Antônio de Paula, falando aí sobre programação neurolinguística, o mestre do desbloqueio mental, Marco Antônio de Paula, a gente vai estar falando tudo, estou aqui, tomei conta do Instagram dele para poder fazer uma prévia do que vai acontecer aqui hoje, estamos aqui também com ele, Wagner Silva, o garoto do Marketing Digital, ele é o nosso coach digital, o homem mais bonito de Cajamau, hoje é dia dos namorados, vamos mandar um beijo aí para a esposa dele lá, Alain, né, Marco Antônio de Paula, hoje eu decidi passar o dia dos namorados com essas duas pessoas, nós estamos ali também com a Mauri Oliveira, falam oi pessoal, é a Mauri Oliveira, a Mauri Oliveira ele é o nosso Silvio Santos, fica em pé aqui um pouco Marcão, fica em pé aqui, todo mundo junto aqui, olha o dia dos namorados, vai ser assim, pessoal, vocês que seguem, o Marco Antônio não pode perder esse programa, porque eu conheci ele pessoalmente hoje, a gente está se comunicando já há mais ou menos uns três meses, a gente está desenvolvendo um projeto junto aí no Instituto Você Merece Ser Livre e a gente está sempre conversando por, ou pelo WhatsApp, na verdade pelo WhatsApp, né, e ainda não tinha tido a oportunidade de falar com esse, essa mente ambulante aqui, aproveitem, porque ele tem muito conteúdo, entende muito e sabe do que está falando, é isso aí. Olha aí, já até desbloqueou o Wagner, que é um cara que não fala em público, quase que não para de falar, rapaz, então, ou seja, o Marco Antônio de Paula, ele é especialista em desbloquear a mente, desbloquear os medos, fobias, e a gente vai estar falando sobre isso no programa de hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente vai estar juntinho, falando sobre desenvolvimento humano, falando sobre como te ajudar a ter um relacionamento melhor, ter uma vida melhor, negócios, né, vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre o curso que ele está lançando também, vamos falar aí sobre a plataforma Você Merece Livra, o Rodrigo Sanseverino aí de Santos, já está conectado com a gente também, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre desbloqueio mental, e aí Marco, fala oi pessoal, o Instagram é seu, vai falando com o pessoal aí. Obrigado você estar aí, foi a última hora que decidimos fazer aqui antes de começar o programa, estou muito feliz aí por você estar aí, o Rodrigão foi de Santos, né, já fizemos uma live, um abraço aí, e para todos que estiverem participando, Rodrigo Sanseverino, né, o que que você, o que que o pessoal pode esperar nesse programa de hoje, Marco, vamos falar sobre o que, sobre o FD5, vamos falar sobre programação neurolinguística, dá uma prévia aí. Bom, eu não sei, controla uma conversa quem pergunta e não quem fala, né, como você vai fazer as perguntas, vai depender das perguntas que fizer, eu vou estar respondendo. Lise igual sabão, então eu vou perguntar tudo, hein, eu vou perguntar, você viu né Maurício, que o cara aqui é Lise, hein, é Lise igual sabão, então a gente está gravando essa live aqui, vai ficar salva, para falar para vocês que nós estamos aí ao vivo, nós vamos subir para o YouTube depois, esse programa você merece servir também, sobre programação neurolinguística, eu costumo dizer que eu uso PNL em tudo, eu uso PNL para crescer, eu uso PNL no meu casamento com meu filho, eu uso PNL nos meus negócios, estou usando PNL nesse momento aqui, ó, para falar com você, você nem sabe, então são técnicas poderosas de desenvolvimento humano, que se colocadas em prática, você muda a sua vida, né, igual o Anthony Robbins fala, que é o maior coach do mundo, que uma pessoa que domina PNL, de seis meses a um ano, ele muda de vida, em dez anos ele constrói um legado, então a PNL ela tem tudo para fazer você realmente crescer como ser humano, e a gente vai estar falando no programa de hoje sobre isso, programação neurolinguística, vamos começar aí com a primeira pergunta, dá um sorriso Marcos, hoje é dia do namorado, dá um sorriso. José Lucas, ó, ô José Lucas, agora não dá para saber exatamente quem é, mas muito prazer, seja bem-vindo, está aparecendo bastante gente aí, e vamos, vamos. Vamos começar com a primeira pergunta do dia, Marco Antônio de Paula, como foi a sua viagem de Ourinhos para São Paulo, para vir participar aqui do programa, obrigado por você ter aceitado o convite, como que você foi esse trajeto seu de Ourinhos para cá? Bom, a viagem, eu acho muito legal o seguinte, o tempo, o futuro ou o passado, ele nós podemos dar um novo significado, então só o fato de saber do dia da viagem, eu já estava fazendo uma viagem antes, em estudo, em conhecimento, essa é a mágica, de você antecipar o futuro através de uma viagem, eu já estava antecipando o futuro através das técnicas da PNL e ao mesmo tempo relembrando outros momentos de outras entrevistas e me preparando para esse momento, então para poder falar aqui umas palavras, nós estávamos estudando muitas outras coisas, né? Então assim, a viagem foi comum, pouca gente, máscara todo mundo, máximo de cuidados, mas eu não poderia deixar de vir para cá, porque eu vi uma oportunidade única, um momento único, de poder externar todo o conhecimento, o que puder fazer para ajudar as pessoas para estar acima da linha da vida, como o Robson fala, que eu acho muito interessante. Ó o Fábio aí. Quem que está falando aí? Fábio? Ô Fábio, um abraço, Fábio, seja bem-vindo, daqui a pouco vai estar para o programa Você merece ser livre. www.tvcliquebrasil.com A gente vai estar ao vivo, canal 12 via TV Net, falando tudo sobre PNL com o Marco Antônio de Paula, que ele é um especialista em desbloqueio mental, desbloquear os medos, fobia. Você tem medo? Do que você tem medo? A gente vai falar sobre isso hoje. Você vai poder também fazer suas perguntas ao vivo para o Marco Antônio de Paula. E é muito legal receber o Marco Antônio de Paula aqui no programa. Eu sempre falo, ele é um cara que o nome dele está no meu livro, Você Merece Ser Livre. Ele foi a pessoa que me ensinou sobre PNL. Ele me mostrou o caminho das pedras e eu vim estudando PNL nesses anos todos. E eu mudei minha vida graças a uma semente que esse cara plantou. Ele me ensinou, ele falou, Robson está aqui, PNL vai te ajudar em tudo, nos seus negócios, em tudo. Eu acreditei nele e comecei a estudar PNL. Hoje o meu livro tem também um manual de PNL. Eu aprendi tanto que hoje eu ensino PNL e ele para mim é o meu mentor nisso. Ele é o mentor em PNL, Marco Antônio de Paula. Obrigado. É isso aí. Da bronca da mulher, o que ele está falando aí? Da bronca da mulher? Ué, não entendi. Porque ele está falando dia dos namorados, estamos aqui, né? É, dia dos namorados para mim, deixa eu explicar aqui para vocês não entenderem errado. Dia dos namorados para mim é todos os dias. Todos os dias eu trato a minha esposa como uma princesa, como uma rainha. Todo dia eu dou presente para ela, todo dia eu dou carinho, todo dia eu dou amor. Então não é uma data comemorativa que faz o dia dos namorados para mim e para minha esposa. Então todos os dias, todos os dias é dia dos namorados. Então hoje que é o dia oficial dos namorados, dia 12 de junho, caiu numa sexta-feira. E está agendado o programa aqui com o Marco Antônio de Paula, eu vou passar coladinho com ele aqui o dia dos namorados. Ele tem medo de dar bronca na mulher, ele quer saber como que dá bronca numa mulher. Não, medo da bronca da mulher. Ah, ele tem medo da bronca da mulher. Bom, depende muito de situação, né? Tempo, lugar, pessoa. Aqui já falou tanta coisa. Mas se ela dá bronca em você é porque você anda aprontando, né, Rodrigo? Então vamos lá, sem mudança não dá, sem mudança não tem transformação. Já está no grupo, tá, Fábio? Divulgamos no grupo já. Ah, divulgar no grupo, o grupo não está sabendo sobre a live. Divulga lá para nós no grupo lá, manda lá para nós que foi de repente, antes de começar o programa decidimos fazer uma live. E aí de repente, divulga no grupo lá, daí a gente começa a conversar um pouco antes aqui. Sabe? É isso aí. Hoje acompanhando a gente também, nós temos aqui o nosso coach digital lá, o Wagner Silva. Fala um oi pessoal aí, Wagner. Fala pessoal, beleza? Beleza, acompanha aí nossa live, que hoje tem muito conteúdo aí com o nosso mestre em PNL, Marco Antônio. E eu estou aqui nos bastidores, acompanhando e registrando tudo aí para vocês. Forte abraço. Deixa eu falar do pessoal aí, Wagner. Bom, está sendo um momento muito gratificante para mim. Eu poderia resumir o seguinte. Uma história. Eu falo sobre parábolas e tudo. Jesus Cristo não fala daquela parábola que o reino do céu é semelhante a um terreno. Que nesse terreno o homem vê que tem o ouro, ele volta para casa, vende tudo que tem e compra o terreno. O que eu fiz com relação a esse programa? Eu vendi tudo o que tinha. Coloquei toda a minha atenção para esse dia de hoje, para poder aproveitar a oportunidade dessa TV Clique Brasil. Agradecer a toda a organização aqui, para poder transmitir isso para o maior número possível de pessoas. É um momento em que na PNL fala sobre uma só opção, você é um robô. Se você tem só duas opções, você está no dilema ou está no estado de um animal. E o que eu fico pensando sobre agora as pessoas brigando entre direita e esquerda e estão fazendo no estado de um animal. Desculpa em falar, ter três opções ou mais, quem tem três opções ou quatro, nem agora nós estamos na opção de estar acima da linha da vida. Não querendo ser mais que ninguém, mas também não ficar só em duas opções. Porque se eu não concordo pela manifestação de um lado, mas também discordo da outra, um lado já quer me enrotular que eu estou ou de um lado ou de outro, ou caça ou caçador. PNL fala sobre três opções ou mais. Então, não é momento agora de conflito e ao mesmo tempo pensar em estar acima da linha da vida, como o Robson fala, que nós fizemos esse treinamento para poder ajudar. Tiveram 180 pessoas inscritas no Brasil inteiro. Eu vi até gente de Portugal vendo a live nossa. É um momento agora de poder oferecer algo. Como diz o doutor Lair Ribeiro, acho interessante. Ok, aconteceu. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de bom? Vamos pensar no que é bom agora, mas em maiúsculo, sem ter o mal, e pensando sobre o bem, sobre todos, porque queremos o bem do nosso país, mas podemos mudar o nosso país com inteligência emocional, com técnicas de inteligência emocional, com técnicas de ressignificação, recontextualização. Então eu vou estar aqui aberto para as perguntas. O que perguntar eu vou estar respondendo. Boas perguntas, boas respostas. E aí vamos ver a técnica de coach, sobre coach com PNL e sobre diversas ferramentas. E ter sempre mais que três opções. E não rotularmos mais ninguém em dois lugares ou duas opções. Isso é que é importante. Não estou nem contra um ou outro. Eu estou a favor do nosso país, da saúde. Estou sem máscara agora porque não estou falando em microfone. Mas tomamos todas as precauções para poder chegar aqui até o programa. E está sendo uma coisa gratificante para mim. Para mim já é uma meta realizada. Por ter saído do interior, largado tudo lá e poder estar aqui prestes a fazer um programa para poder transmitir para muitas pessoas. Então, eu estou muito grato e muito feliz. Mais de 100 mil pessoas assistem esse programa toda sexta-feira. Então, agora é a hora de, de repente, nos posicionarmos e mostrar a presença nossa a nível do que podemos oferecer de melhor para as pessoas, para a saúde, a nível de saúde, a nível de inteligência, a nível de estado de excelência. Bom, eu nem sabia que eu seria um desbloqueador mental, pelo conhecimento da conversa. Já me chamaram de grande homem de desbloqueio. Na época eu falava de destravar, mas é a mesma coisa. E aí, quem mais está? Está o Fábio, está o Rodrigo. Um abraço para todos aí, para quem não conheceu. Eu sou o Marco Antônio de Paula, Head Trainer do Instituto Você Merece Ser Livre. Estou aí a caminho, desde os anos 90, sobre o que é a PNL. Praticando, aplicando. O Robson aplicou mais. Eu parei um tempo. E ele acabou tendo tanto resultado com aquilo que eu falei, que hoje também ele é um mentor. Nesse sentido. No exemplo do que foi feito, que fez eu acordar e falar, opa, está na hora de soltar isso e mostrar isso para mais pessoas. Né, Robson? E como que foi a... Me diga uma coisa. Você já teve sucesso em três, várias empresas de marketing multinível. Chegou a desmoronar umas, você se foi para a outra. Como que está a tua vida financeira assim? Você estava falando, enquanto está todo mundo com o coronavírus, está construindo uma nova casa. Construindo uma casa, a gente está produzindo, lançando cursos. A gente está, inclusive, lançando um curso. Você Merece Ser Livre. O curso Formação em Coaching. Pela Hotmart. O nosso coaching digital já está liberado para vender. Ou como é que vai se essa semana nós vamos trabalhar? Essa semana. A gente vai preparar as pessoas para poder vender esse curso online. A gente está lançando também o livro. Você Merece Ser Livre digital. A gente já está vendendo para pessoas aí no Brasil todo também. Os negócios. Eu tenho várias fontes de renda. Todas as fontes de renda estão andando. Então, em plena crise, a gente está conseguindo construir ativos. Que no programa passado eu falei sobre inteligência financeira. Inclusive, subiu para o YouTube esse programa também. Coloca lá. Inteligência financeira e inteligência emocional. TV Clique Brasil. Você Merece Ser Livre. O que você vai achar? Deixa lá o seu joinha. Deixa lá o seu comentário. Então, é importante você ter inteligência financeira. Inteligência financeira você aprende também na PNL. Quando você aprende a se comunicar, você aprende a controlar suas emoções. Você aprende como que você funciona. Como que você enxerga o mundo. Como que você se comunica com o mundo. Então, a PNL e o coaching estudam também a psicologia positiva. Hoje eu coloquei uma ferramenta de psicologia positiva para o Marco ver uma foto de um sapato. Então, cada pessoa, dependendo de como funciona o seu padrão mental dominante no seu cérebro, você vê de uma cor. Então, o Marco Antônio viu o sapato rosa e branco. Que ele é racional. Ele é o lado racional do cérebro. Eu vi cinza e verde. Você viu que cor, Amaury? Vi verde. Ele é igual. A Amaury também é mais emocional, igual eu. O Wagner viu que cor rosa. O Wagner e o Marco é racional. São pessoas racionais. Então, quando você aprende que você é muito racional, você tem que tomar cuidado para você não ser muito crítico. Quando você aprende que você é muito emocional, igual o Rob, você tem que tomar cuidado para você não se deixar levar demais. Porque a pessoa emocional, ela funciona como? Eu sou legal, eu sou honesto, né? Então, eu sou emocional. Então, eu acabo confiando em todo mundo. Então, eu vendo fiado, eu confio. E aí, o cara é... Quando eu aprendo que eu sou emocional, opa, deixa eu equilibrar. Eu não vou mais ficar confiando em todo mundo. Eu não vou ficar mais vendendo fiado, né? O emocional você tem que aprender. O razão, uma pessoa que é razão, ele já nem compra. Ele pensa em tudo. Ele só quer fazer as coisas se tiver tudo certinho. Ele é muito racional. Então, o racional, ele tem dificuldade de realizar. Porque o emocional, enquanto o emocional está fazendo, ele é sonhador, ele vai atrás. O racional segura. Ele quer ter primeiro o que o Marco chama de recursos para poder agir. E o emocional não quer saber de recursos. O recurso dele é o sonho. Ele vai para cima e acabou. Hoje, eu estou aprendendo a controlar. Estou aprendendo com o Marco sem um pouquinho razão. Um pouquinho com o Wagner sem um pouquinho razão. E o emocional, às vezes, ele mete o pé pelas mãos. Ele age pela emoção. O Wagner, ele é o meu coach digital. Ele fez uma pergunta para mim. Robson, o conhecimento que você tem de coach, tem pessoas aí que começou há cinco anos no coach, está milionário, Robson. E aí? Ele me destravou. Ele falou, é verdade, né, Wagner? Robson, por que você não entrou para o digital? Eu e o Marco. Eu e o Marco somos dinossauros do conhecimento. A gente é a moda antiga. A gente gosta de conversar ali no olho, fazer palestra presencial, né? E agora a gente está aprendendo a entrar no mundo das lives, né, Marco? A gente está no mundo das lives. Então, o nosso coach digital, ele está orientando. Então, o Steve Jobs diz, todo mundo precisa de um coach. O emocional, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele vai fazendo as coisas. O racional, não. Ele precisa de todo mundo. Ele analisa todo mundo, mas não faz nada. Ele tem dificuldade de decidir. Então, se você aprender a corolar a razão e a emoção, se você for equilibrado, aí você se torna um ser humano perfeito. E eu já venho sendo equilibrado por um tempo. É aí que você vai ter inteligência financeira, você vai ter inteligência no relacionamento, você vai saber pensar melhor nos negócios, sem tomar decisões muito na emoção. Eu costumo dizer, Marco, quando a emoção sobe, a inteligência cai. A pessoa fica burra. Pessoas muito emocionais falam besteira na hora do nervoso. Se você tiver um filho que é emocional, ele fala um monte de besteira. Se tiver um pai que é emocional, ele fala um monte de besteira, e na hora depois se arrepende, não é isso? Você falou sobre o lado emocional e racional. Me fez lembrar de um livro de PNL, de uma terapeuta, que ela fala sobre não ser um refém emocional. Toma cuidado, brasileiros, porque é muito fácil as pessoas manipularem pela imprensa esse tal de fakes, e você se tornar um refém emocional. Ou somos refém da emoção, ou somos tiranizados pela razão. Então, nem exagero de razão, e nem exagero de emoção. E cuidado para não ser um refém emocional. Porque, olha, sinceramente, eu nunca vi tanta guerra de fakes, a nível de política e uma série de outras coisas, que o melhor de tudo é pensar acima da linha da vida. Fora dessas duas opções, entre exagero de emoção e exagero de razão. Ora tiranizado pela razão, ora sequestrado pela emoção. Tomar cuidado com isso. Então, você aí vai ter oportunidade, daqui a pouco, www.tvcliquebrasil.com, você está assistindo uma palestra ao vivo, o nosso programa é ao vivo. O Amaury fala que eu sou doido, que é o único programa aqui na TV que não é gravado, é ao vivo. É o único, é ao vivo. Porque a pessoa que é emoção é assim, ele gosta de emoção. É ao vivo. A gente vai fazer ao vivo, e a gente vai falar como a gente está aqui, falando com você. fazer todas as perguntas para o Marco Antônio de Paula, que ele é um especialista em PNL, é um cara que tem muito conhecimento não só de PNL. PNL é uma especialidade dele, mas ele é especialista na vida. Ele é um jovem senhor, ele já tem cabelo branco, aquele pintor. Eu prefiro ele de cabelo branco, acho que fica mais romântico para o dia dos namorados. Porém, ele pinta o cabelo para ficar mais bonitão, e está tudo bem também, não tem problema nenhum com isso. Está solteiro, né Marco? Marco Antônio está solteiro. Então, é dia dos namorados, solteiro. Quem sabe não aparece aí também uma pretendente, não é Marco Antônio? Marco Antônio está aberto, tá? Então a gente fala de desenvolvimento humano nesse programa, a gente vai falar sobre programação neurolinguística. Então conecte-se aí pela TV Clique Brasil, canal 12 via TV NET, e a gente vai estar aí falando tudo, tudo o que você precisa saber sobre desbloqueio mental, sobre destravar, sobre medos, fobias, tudo isso é fácil de resolver. É que você não tem o conhecimento, né? E isso é muito caro. E a gente está fazendo um trabalho agora, a gente está lançando um curso de PNL, programação neurolinguística, pelo Instituto Você Merece Livre, e o bônus, o bônus vai ser técnicas de desbloqueio mental. Então você precisa adquirir esse curso, e a gente vai estar falando desse curso também, que vai estar disponível também, né, Wagner? Nosso curso digital está aqui, ele aperta o botão e libera o link e a gente vende. É assim que funciona, né, Marco? Sim. Então muito obrigado, até daqui a pouco, a gente vai se preparar aqui, tá? Sucesso! 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 Aí, peraí, encerrar o vídeo.